Meu nome é Bárbara Maia, bem-vindos ao Ciência Notícia. Cientistas questionam pesquisa de geoengenharia solar financiada por Bill Gates para conter aquecimento global. Um relatório publicado pelas Nações Unidas sobre mudanças climáticas afirma Ou mudamos a forma como lidamos com o meio ambiente agora, ou iremos lidar com uma perspectiva severa de secas, calor extremo, enchentes devastadoras e extinção em massa de espécies. Com uma previsão de aumento de temperatura entre 2,1 e 3,5 graus, o mundo entra em alerta e os cientistas tentam encontrar alternativas que diminuam o impacto que será provocado pelo aumento da temperatura média no mundo. Uma dessas pesquisas é a da Geoengenharia Solar desenvolvida na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, e financiada pelo bilionário Bill Gates. Porém, cientistas de todo o mundo estão se manifestando enfaticamente contra essa tecnologia, pois afirmam que ela, além de não resolver completamente o problema do aquecimento global, pode gerar efeitos colaterais irreversíveis na parte ambiental e pode ser utilizada como arma de guerra. Pensando nisso, 60 cientistas de vários países se uniram e fizeram um abaixo-assinado solicitando a proibição do desenvolvimento da técnica. Mas, afinal, como funciona a Geoengenharia Solar? A técnica foi inspirada em grandes erupções vulcânicas. O professor do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo, USP, Tércio Ambrise, explica o fenômeno. Quando você tem muitas e muitas toneladas de fuligem em partículas sólidas lá na alta atmosfera, a radiação solar encontra esses aerosóis ao penetrar na atmosfera e ela é refletida de volta para o espaço. A radiação solar não consegue passar e atingir a superfície da Terra, que teria temperatura elevada. A ideia da Geoengenharia Solar é injetar aerosóis na estratosfera de forma a inibir esse influxo de energia solar e, com isso, então, estaria induzindo a um resfriamento. O receio dos cientistas centra-se justamente no fato desse conceito ser ainda altamente especulativo. Isso é, os riscos ainda são muito superiores aos possíveis resultados. Apesar das discordâncias, há algo que os cientistas concordam. É que é preciso que os países assumam a obrigação de reduzir as emissões de dióxido de carbono, pois apenas assim iremos frear o aquecimento global e impedir que esse futuro trágico chegue. Pesquisadores do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais de Campinas desenvolvem técnica inovadora e menos evasiva para tratar câncer de próstata. Os pesquisadores conseguiram criar uma tecnologia que auxilia o combate ao câncer de próstata a partir da modificação da estrutura de um vírus. A técnica inovadora foi publicada na revista científica americana Molecular Therapy Oncolitics. Os resultados obtidos em ensaios feitos em modelos animais garantiram 90% de inibição das células cancerígenas. A tecnologia funciona da seguinte forma. Utiliza-se a estrutura de uma partícula com característica de vírus que recebe um envoltório com proteínas, conseguindo assim se ligar aos marcadores existentes do câncer de próstata. O pesquisador Márcio Schaim explica Desenvolvemos uma nanopartícula que a gente decorou com ligantes. Um dos ligantes vai direcionar a partícula para o sítio tumoral, que é o lugar específico onde o câncer está. Se a gente administrar essa partícula na corrente sanguínea, ela vai achar o sítio tumoral. A ideia é que a tecnologia estimule o sistema imunológico, evitando que o câncer consiga burlar as células de defesa. A tecnologia ainda está em pesquisa, sendo necessários alguns anos até que sejam realizadas aplicações em humanos. Contudo, a expectativa é de que essa será uma grande aliada ao combate ao câncer de próstata, com um tratamento menos sofrido, diminuindo os efeitos colaterais existentes nos tratamentos tradicionais. Como explica Schaim, Hoje, a pessoa que faz uso de quimioterapia tem muitas reações adversas. Cai cabelo, problemas na mucosa gástrica, tem um problema para o paciente. Quanto mais aumenta a químio, mais desgasta o paciente. Existe um balanço entre matar a célula de câncer e não matar o paciente com um quimioterápico. E com um organismo mais saudável, aumentam-se as chances de sobrevivência. Cientistas rejuvenescem pele de mulher em 30 anos. Sim, os cientistas da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, conseguiram rejuvenescer em 30 anos as células da pele de uma mulher de 53 anos. O estudo, publicado na revista científica eLife, se inspira na técnica utilizada na reprogramação celular usada na clonagem da famosa ovelha d'olio. Isto é, transformar células normais em células-tronco, que são capazes de se tornar qualquer tipo de célula em bem menos tempo. A técnica utilizada pelos pesquisadores do Instituto Brabraham, contudo, é diferente. Eles utilizam o método de fibroblastos, que ficam 13 dias expostos aos fatores, perdendo assim os marcadores do envelhecimento, mas mantendo as funções da célula da pele, como a produção de colágeno. Como explica Rolf Geig, que é o principal autor do estudo. Conseguiremos identificar os genes específicos que rejuvenescem sem ter que reprogramar a célula. A técnica, infelizmente, ainda não pode ser utilizada clinicamente, pois aumenta o risco de câncer. Mas objetiva-se que com um avanço tecnológico seja possível sua aplicação, ajudando assim a melhorar a qualidade de vida de pessoas na terceira idade. Já que a ideia é rejuvenescer outros tecidos do corpo, além da pele, prevenindo e tratando doenças relacionadas à idade. Interior de São Paulo tem a primeira usina termossolar do país. A estrutura está sendo usada pela usina de Rosane, no oeste de São Paulo, e funciona da seguinte forma. As estruturas metálicas concentram os raios do sol em um tubo, por onde passa um óleo térmico, elevando a temperatura em até 350 graus. Esse óleo vai para uma caldeira, entrando em contato com água e virando vapor, movimentando assim a turbina e gerando energia elétrica. A tecnologia produz energia limpa e renovável, permitindo também o estoque do calor. O Luiz Pascoal Alotto, que é o gerente de engenharia de operações da CESP, explica o funcionamento. A gente guarda fluido quente e ali a gente tem calor para poder movimentar o processo termoelétrico quando a gente precisar, seja num dia mais nublado, seja durante o período noturno. A usina termossolar produz cerca de meio megawatt, quando em potência máxima, abastecendo cerca de 350 casas. A ideia é conseguir aumentar a escala de produção para o abastecimento de grandes centros urbanos. Porém, essa aplicação não é simples, como explica o pesquisador Euclides Marega Jr. do Instituto de Física de São Carlos USP. Para que ela possa ser utilizada para dezenas, milhares de pessoas, você vai ter que ter um terreno muito grande, ou seja, uma área muito grande. E nessa área você vai ter que ter praticamente nenhum tipo de vegetação. Segundo o pesquisador Euclides Marega, o mais viável seria a instalação dessa usina em ambientes áridos, para não impactar no microclima das regiões. Contudo, no Brasil não temos muitos ambientes áridos disponíveis, o que problematiza sua aplicação. Apesar das limitações de instalação da usina termossolar, seu desenvolvimento impulsiona o debate acerca da produção de energia limpa e renovável. Quer saber mais? Então fique ligado no programa Ciência Notícia e não perca as principais informações do Brasil e do mundo. Tchau, tchau Tchau C Obrigado.